E olha, já está no Congresso a medida provisória que cria o novo programa social, o Auxílio Brasil, que deve substituir o Bolsa Família. A expectativa do governo federal é aumentar o atual valor do benefício em 50% e incluir mais brasileiros no programa de transferência de renda. Acompanhado de ministros, o presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a medida provisória que prevê o novo programa. O chamado Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família e reúne em uma só iniciativa várias políticas públicas. Foi entregue também à Câmara a proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, que prevê a possibilidade de parcelar as dívidas do governo que tramitam na Justiça. Duas medidas importantes para o Brasil, um novo programa social através do MP e uma PEC que visa dar um ordenamento a uma questão que nos preocupa muito, essa questão dos precatórios. A PEC dos Precatórios cria a previsibilidade dos gastos. Os poderes são independentes, nós nunca vamos entrar no mérito de decisões de outros poderes, porém a capacidade de pagamento e a pressão que isso exerce sobre o governo precisa ser disciplinada. Apesar da expectativa do governo de aumento do benefício em no mínimo 50% em relação aos atuais R$ 189, o valor só será definido em setembro. O Auxílio Brasil começa a ser pago em novembro e deve incluir mais 2 milhões de beneficiários. Nós não podemos deixar desassistidos exatamente os mais vulneráveis. Então o já decidido por nós é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. Com a MP, o governo federal cria também o programa Alimenta Brasil, que substitui o atual programa de aquisição de alimentos. Para os agricultores em situação de pobreza e de extrema pobreza, o governo deve pagar também o Auxílio Inclusão Produtiva Rural por até 36 meses. Atualmente o PAA fornece até R$ 3 mil por ano na aquisição de produtos produzidos por essas pessoas. E o que nós queremos é justamente buscar ampliar a maior quantidade possível, junto com assistência técnica, para que essas pessoas consigam, como eu disse, seguir trilhas que resultem inclusive na sua emancipação.